A faca na rede, viu? Chegou, né? A camiseta do Marquinhos é faca na rede, pode conseguir. Porra, traíra lá. Ah, eu vou pegar ela. Vamos ver se eu pego ela. Essa eu falei que eu ia pegar, hein? Papai! E gordo, hein? Igual a outra. Caramba, moço! Abre a boca, fia. Caramba, ela botou de um jeito aqui que não vai nem ter como tirar. Vou tentar tirar direto aqui. Oi! Galera, essa foi bonita, hein? Ela mostrou a cara. Amei. É tu, nega! Ah, você já vai, já. Passa e fala com o Gustavo lá, cara. Mais um peixinho, galera. Caraca, que lefa de traíra. Passa e fala com o Gustavo, mas tem sim. Chegou o Felipe que tá aqui gravando. Chegou o peixe da bonita. Lefa de traíra, meu irmão. Finalmente entrou uma traia grande. Olha a lefa da traíra que entrou aqui, ó. Que linda a traíra, hein? Olha a cor dessa traíra. Olha a cor desse animal. A traíra, não eu. Cara, brava! Essa aí é criada. Essa é criada. Eu achei que era um tucuna. Quando bateu, eu achei que era um tucuna. Olha aí, galera. Será que a Ixi pega traíra também? Isso, casinha, muito versátil. O peixe não aguenta. Vamos lá. Ó, soltou. Não precisa nem tirar. Vou mandar pra vida. Bela traíra. Acho que era um tucuna. Bonita, hein, cara? Essa é... Uma vez, que a primeira vez que eu conversei com ele, a traíra... Ah, é... É a traíra. Já viu? Olha lá. Nossa senhora, é frio demais, cara. Olha só que legal isso aqui, ó. Jeju. Ah, é aquela diferente? Ó, diferente. Ah, é legal mostrar isso aqui, hein, cara? Tá aqui, ó. Tá filmando. É. Ó. A diferença da traíra aqui. É... É uma outra espécie. É. Tem muito aqui? Tem bastante. Mas pega mais quando ela tá baixo, assim. Ó, duas traíra aí, galera. Uma Jeju e uma normal, pequenininha. Na Ipom aí, ó. As casinhas low floating. Lançamento do Nelson, é top. E aqui na zarinha. Ah, na zigzarinha. Yashiro. Dublê do Ners. É. Abraço, Ners! Vai. E aí, cara, eu não tinha vindo pra esse peixe ainda, cara. Jejum, né? É. Ah, corre, hein, gente? Não sei da cara, velho. Tem que fisgar desse jeito, enxugado. Tem que fisgar, cara. Não, mas... Não, mas... Não, eu não tenho enxugado aí, gente. Nossa! Nossa senhora! Você viu? Aê, guri, dublê! Dublê, velho. Você viu esse ataque? Nossa senhora, hein? Pes master aqui, rapaz. Olha aí, ó. Bonita. Olha aí, galera. As traíras aqui, elas são pequenas, mas são competitivas, hein? Olha só. Um frogzinho, um Mr. Queck matadeira. Você viu, né, Ed? Caralho! Só fica acertado, hein? Cuidado com essas traíras pequenas, porque elas são muito perigosas, cara. Mexer na mão é bucha. Acostumado a pescar tucunareda e vai pra traíras, se arrebenta, né? Aí o pai aqui afofa. Cara, é um arremesso e uma batida. Um arremesso e uma batida. Meu caramba, velho. Só a bordoara. Quantos bateu ali já no teu cantinho? Caraca! Você viu como ela vem de longe pra dar na isca, cara? Não é comum isso. A traíra tá muito ativa. Trabalhozinho de ponta de vara pra cima. Ela bate e... Tchau, obrigado! Muito bom! Beleza! Beleza, é bom que limpou lá o lugar. Aqui não tem, Andy. Aqui não tem. É muito atraída, galera. Não é pouca, não. É muito atraída. Divertimento total. Com isso! É divertido, cara! Que acessado!